Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é o nosso primeiro vídeo do ano de organização de limpeza. Vou começar aqui pela sala. Hoje eu vou desmontar a nossa árvore de Natal, guardar a decoração de Natal. Já chegou o dia de guardar os enfeites, a decoração. E também hoje vai vir uma empresa lavar o nosso sofá e as cadeiras da sala de jantar, que principalmente as cadeiras da sala de jantar, gente, está bem suja. Eu sempre passo uma escovinha úmida, depois eu vou passando paninho para tirar a sujeira, mas mesmo assim tem que vir uma empresa para lavar, deixar ela bem lavadinha, depois a gente só vai mantendo. E o nosso sofá também já vai aproveitar, lavar ele, deixar ele limpinho, lavadinho, que às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas não está sujo. Na hora que eles despejam a água, gente, aí você vai ver, nossa, como estava sujo e não parecia. Porque suja é a poeira do dia a dia, não tem jeito, suja mesmo. Mesmo a gente passando um aspirador de pó, mesmo passando uma escovinha úmida com paninho, chega uma hora que tem que chamar uma empresa para lavar. Então hoje eles vão vir fazer isso aqui em casa e para adiantar já vou guardar a nossa decoração de Natal. Aí depois que eles lavaram o sofá, eu tiro um pozinho, passo um pano. Então bora lá, gente, vamos se animar aí? Que hoje é dia de limpeza, dia de organização. Eu me animo daqui, você se anima daí juntas, nós deixamos o nosso lar limpinho, cheiroso, organizado, que é tudo de bom, né? Ver o nosso lar limpo é bom demais. Então bora lá comigo. Olhando assim, né gente, não parece que o sofá está sujo, mas depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar a água depois que eles lavarem esse sofá. Vocês vão ver que vai sair sujo, sujo mesmo. Então aqui na sala é rapidinho para guardar a decoração, que é aqui da porta, é a árvore para desmontar ela, né? Tirar a decoração dela. Aí aqui tem alguns enfeites também. E o bom é que nós vamos voltar o nosso vaso para cá, né gente? Que ele está lá na sala de jantar. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês como está a cor das cadeiras da sala de jantar. Ela está bem suja, gente, suja mesmo. Deixa eu acender a luz. Fica melhor para ver. Ela sim, gente, está bem sujinha mesmo. Olha só, principalmente aqui, nessa parte aqui, olha só a cor. Eu vou passando sempre a escovinha úmida, mas chega uma hora que tem que mandar lavar. Todas estão assim, nessa parte suja, onde senta o assento também. Está bem sujinha, ó. O bom é que já lava tudo, né? Fica tudo bem limpinho, lavadinho. Olha como suja bem essa parte. Olha. Ela está desfocando um pouquinho a imagem, mas olha só, tem algumas manchinhas, dá para ver, ó. Aí eu vou aproveitar e levar de volta, né, nosso vaso lá para a sala de estar. Aqui na sala de jantar é rapidinho para limpar. Então, aí depois eu só vou tirar um pozinho aqui da mesa, tirar um pozinho aqui do meu buffet, guardar, né, o ursinho. E depois é só limpar o chão que vai estar pronto a limpeza da sala de jantar, que é bem rápido mesmo. Agora vamos voltar lá na sala para a gente começar a desmontar a nossa decoração. Então, bora lá. Tchau. 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 Terminaram a limpeza e começou a gente cair uma chuvinha tão boa, tão boa, que chuvinha abençoada. Olha só que delícia, que barulhinho gostoso de chuva. Muito bom, tá chovendo forte. Agora esperar secar essas cadeiras, mas já deu uma diferença grande gente. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês que aqui ó, principalmente nessas partes da cadeira estava muito suja, estava encardida. Nossa, já deu outra cara. Ficou muito bom gente. Bem limpinho mesmo. Eles limpam os pés das cadeiras. Tão caprichosos que eles são. Vai dar pra ver melhor quando secar, né? Ainda elas estão úmidas, mas na hora que secar vai dar pra ver melhor. Aí aqui na sala, a gente colocou aqui um encosto aqui na garagem pra secar. O outro ficou aqui ó, no escritório. Olha só, ficou bem limpinho. E vocês viram a cor que saiu da água. Vocês viram que estava bem sujo, sujo mesmo. As cadeiras estavam mais sujas que o sofá. Porque as cadeiras faz três anos que eu tenho elas e eu nunca tinha pedido pra lavar, né? Pra fazer a limpeza. Agora esperar secar bem. Depois a gente coloca o encosto. É demorado, né? Pra fazer a limpeza do sofá e das cadeiras. Eles chegaram... Era uma e meia. Estava marcado uma hora, mas deu uma atrasada. Chegaram aqui uma e meia e agora deve ser quase cinco horas da tarde. Então demorou um pouquinho. Já é bem de tardezinha e essa chuva caindo, gente. Que chuvinha maravilhosa. Chuvinha abençoada. Muito bom mesmo. Abri até um pouquinho ali a porta da sala. Ó... Pra entrar uma ventilação. Pra ventilar um pouquinho. Pra secar mais rápido. Porque eu não tenho ventilador. Eu só tenho climatizador. Daqui a pouco eu vou ligar ele pra ventilar um pouquinho. Toda vez que eu preciso fazer a limpeza e a higienização de sofá, colchão... Alguma coisa aqui em casa eu chamo eles, né? É um casal que trabalham junto. É os dois. Vocês viram aí a união deles. O nome da empresa é Lima. Eles trabalham com limpeza, higienização, lavam... Higieniza carro, lava carro, lava tapete, carpete, sofá, cadeiras... De tudo, gente. De tudo mesmo. Então eles atendem aqui Rio das Pedras e a região. Saltinho, Piracicaba, Mombuca, Capivari... A região de Rio das Pedras eles atendem. E são muito caprichosos, gente. Eu gosto muito do trabalho deles e também eu não acho caro. Eu acho um precinho muito bom, um precinho bacana. É... O sofá ficou cento e trinta. E as cadeiras, seis cadeiras, ficou setenta e dois reais. Então ficou duzentos e dois. Aí eles devem ter um descontinho redondado para duzentos reais. Então eu achei um precinho muito ok, um precinho muito bom. Porque o sofá é grande, gente. Bem grande mesmo. Aí vocês viram que eles fizeram por etapas o sofá para não secar o produto. Eles molhavam uma parte. Aí o rapaz ia com a escovinha esfregando. Aí depois a moça já ia aspirando. Então fizeram por etapas por causa do produto para não secar no tecido do sofá. Agora eu vou tirar um pó, passar um pano. Esperar secar um pouquinho mais o sofá para a gente colocar em coço. Depois eu coloco as almofadas, tudo certinho, tudo bonitinho. E na sala de jantar também. É tirar um pó e passar pano. Bem rapidinho mesmo. Agora é bem rápido. Então bora lá terminar essa limpeza. E o bom que está chovendo, então abaixa o pó. Aí limpa e não entra pó dentro de casa. Pode deixar tudo aberto que não vai entrar pó nos móveis dentro de casa. É muito bom. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí